Esse bicho gosmento aí é a lesma, ela ataca aí as alfaces, os canteiros com as hortaliças, faz um estrago danado, ela gosta muito de umidade. Então aqui como está um período de muita chuva no Rio Grande do Sul, está aparecendo bastante. Então um segredo para a gente eliminar essa gosmenta danada aí, que se esbalda nas nossas hortaliças aí, está se esbaldando aí, deixando essa baba gosmenta aí. Olha ela comendo meu alface, a danada ali, está louco. E aí, além do mais, ela deixa doenças também. Então um segredinho aí caseiro, uma armadilha caseira para combater esses bichanos aí, não só essa aí, mas aquela que tem a casinha também, é a gente pegar cerveja ou leite, a gente umedece um pano, coloca num lugar mais sombreado, no final da tarde, deixa bem úmido. No dia seguinte essa turminha vai estar toda ali se esbaldando naquele leite ou na cerveja. Aí você joga sal, sal por cima dela, fino ou do grosso, que ela vai morrer, tá? Ela gosta também de coisas doces, refrigerante também ela gosta. Olha aí na barriga da bichinha aí, ó, comendo meu alface. Está louco, tia. Não, não, não dá, não dá, né? Não dá para aguentar essas danadas aí acabando, eliminando nossos canteiros. Então tá aí a super dica para a armadilha de lesmo é essa aí. Gostou? Dá um super like, se inscreve no canal, curte, compartilha. Grande abraço, valeu!